O fofo introvestido Dial gosta de viver em seu mundo ultra privado, se escondendo em seu apartamento. Seu melhor amigo é uma tartaruga muito fofa, chamada de Kunchai. A vida de paz e de silêncio do Dial é então destruída quando God, um veterano extrovestido de outra faculdade, começa a morar ao lado do seu quarto. God ou God é oposto ao Dial. Ele dá festas barulhenses diariamente ali. O Dial faz o possível para suportar, afinal, ele gosta desse prédio, ele gosta de onde ele mora. Só que tem uma noite que ele não aguenta mais, ele precisava estudar por uma prova importante, e o God e os seus amigos não param de fazer badé. Dial então manda um portite para o God, ele pedindo para eles fazerem silêncio. O God começa a se sentir mal, ele se sente culpado ali por ter perturbado a paz do Dial, porque ele não sabe exatamente como se desculpar aqui, porque o Dial não lhe dá abertura, né? Até que um dia, gente, o God começa a conversar com o Dial por meio da sacada que tem ali no quarto deles. Na surpresa do Dial, ele e o God começam a se dar super bem e eles conversam bastante. E essa conversa entre eles acaba se transformando em uma amizade, até que evolui para um amor muito doce. O God fica completamente apaixonado, mas assim, rendido, gadinho apaixonado mesmo pelo Dial. Só que o Dial fez o God prometer que eles podem continuar conversando, desde que eles não se encontram cara a cara. Na medida que eles se aproximam, um amor encantador e respeitoso floresce entre eles. O God, que é interpretado por uma torçura cativante pelo Big, e o Dial, que é interpretado com uma performance igualmente encantadora pelo Paz, forma uma dupla irresistível, gente. É muito gostoso namorar o namoro deles. A trama de Monstra Next Door, embora apresente uma narrativa simples e clichê, consegue fazer isso de uma maneira eficaz. O romance que se desenrola ao longo da história é lindo, é verdadeiramente doce, fofo, encantador, meigo, até picante em alguns momentos. Ele evoca aquelas características típicas dos romances boys love mais antigos. Nesse ponto, ele pode ser visto como um ponto positivo ou negativo, depende do espectador. Na minha opinião, é um ponto positivo. Forma como a narrativa nos transporta para aquele clima nostálgico dos primórdios do boys love tailandês, retratando aqui dois personagens com personalidades completamente distintas, mas que de alguma maneira se complementam de uma forma espetacular, encontram a sua cara metade no outro, é encantador e prazeroso. As atuações dos dois protagonistas são bem boas e a química entre eles é excelente. Digo mesmo do casal secundário, que sim, poderia ter sido mais explorado. Embora os beijos e os momentos de maior intimidade entre eles, me referindo aqui a arte marapelado, demoram pra vir, quando eles finalmente ocorrem, a sensação que eles transmitem, eu diria que é até mágica. Essas cenas entre o God e o Jal são tão especiais que conseguem captar toda a essência do relacionamento deles, gente, e também são um fogo, o Brasil tem beijo de língua aqui, viu? Outro ponto positivo em Monstro Nectidol é a maneira como ele se retrata uma pessoa introvestida e uma pessoa extrovestida, que sim, tem seus clichês, mas aqui esses clichês ganham vida para além do estereótipo, gente. É muito bacana. Embora eles derrapem aqui na maneira como eles trazem o arco do ex-namorado do Jal, que é meio mé, a série consegue voltar pros trilhos certos depois. Monstro Nectidol também entrega boas cenas de comédia, a fotografia é ok. A trilha sonora conta com apenas uma música, gente, mas é uma baladinha bem legal que carrega bem a série. A impressão na maioria do tempo é competente, gente, e o ritmo agradável. Dá uma leveza especial aqui. É um quentinho gigante no coração que essa série dá. Ela entrega, gente, um episódio final emocionante. Monstro Nectidol demonstra que, de vez em quando, um clichê romântico universitário doce, caprichado, bem feito, e sem pretensões de ser nada além disso, pode ser um grande acerto, como é o caso aqui. A série acerta tanto em sua essência, gente, que, na minha opinião, consegue sobrepor quaisquer problema, quaisquer irregularidades que ela tem. É verdade que ela não é algo inovador ou revolucionário, no entanto, ao longo dos seus 45 minutos ali, cria pra você um momento tão aconchegante, tão reconfortante, que não tem preço, gente. É aquele quentinho no coração que faz com que você sinta que o mundo se tornou mais alegre. Monstro Next Door é uma belezinha de série.